A flor, o aroma, a dor, o gemido, tem o amor o quê? O suspiro, cara. E claro que eu peguei esse trecho do livro, comprei o suspiro, e dei pra minha esposa, a crush, com esses dizeres maravilhosos, né, cara? Ó, Stones. Pra que ler os clássicos? Stones, Stones.